Fala galera, hidroide na área trazendo mais vídeo pra vocês, hoje trazendo mais vídeo pra vocês, nosso querido Minecraft Pocket Edition Aqui no canal já começamos hoje, no nosso reloginho, aqui no nosso centro da nossa fila que a gente fez no último vídeo Se você não viu o último vídeo da nossa série de Minecraft, já vai ainda estar assistindo o vídeo depois, deixando o seu like lá também Se inscreve no canal se você for novo e ativa o sininho de notificação Olha só, se o teu sininho estiver na opção todas, se o teu sininho estiver na opção todas, muito obrigado Se não tiver, coloque aí, se não vai estar na personalizada, o YouTube vai enviar o vídeo quando ele quiser E assim você bota na opção todas e não perde nenhum, porque o YouTube nunca quer enviar um vídeo Então na opção todas é garantido que você não vai perder nenhum vídeo E vamos lá, como vocês estão vendo aí no título, o objetivo do nosso vídeo de hoje Estamos aqui na nossa série de sobrevivência, o incrível mundo de Erri É fazer uma farm dessas coisinhas aqui que se chamam frutas vermelhas doces Elas servem tanto como alimento, até vão me alimentar aqui que eu dei umas farmadinhas numas aqui É muito fácil de farmar isso aqui, só que elas só recuperam de fome Então como comida, ela é uma comida meio inútil, mas caso você não tenha nada, ela já é alguma comida Elas servem também pra você botar na composteira, tem até umas composteiras aqui dentro Deixa eu mostrar como um exemplo pra vocês aqui Na composteira ela vira pra virar... coisa... bone meal, virar pó de osso Não sei como você quer chamar, você bota aqui a composteira e fica colocando aqui dentro dela Até ela pegar e virar um pó de osso Bota muitos, infelizmente ela acho que é um dos que mais tem que colocar Dá pra colocar, tá aqui na composteira todos quantas coisas que sejam sementes, né E ali embaixo você também tá caindo bone meal Vou botar esse pack inteiro aqui Ah, transformou, não vai dar o pack inteiro Vou botar mais um pouco aqui porque eu gosto de deixar a composteira vazia Aqui vazia, botei mais um Ó, não, quero botar vazia 3, 2, 1, vou botar mais um pouco aqui Ela rende bastante, mas aqui na composteira ela é... ela vai muito, né Aqui virou um bone meal, mais uma GG Fechou, dá pra você automatizar pra botar daqui direto pra composteira Ou se você quiser deixar só a farm dela, posar como comida, outras coisas aqui Não sei se você quer usar como decoração, plantar aqui como decoração, tudo mais Você pode usar também, mas vamos lá porque a gente vai fazer Num modo aqui 100% automático Elas crescem muito ligeira, então elas rendem muito Apesar dela ir bastante nas composteiras, ela também rende bastante Aqui tá os itens que nós vamos usar Usaremos funil, até deixa eu liberar um espaço aqui Usaremos bloco de redstone Trilho, eu vou deixar até o que que eu tô aqui Um comparador, uma tocha O redstone e alguns trilhos elétricos Que a gente vai ter que usar Carrinho pra fazer, lógico que eu tenho aqui uma Cadê eu não, trouxe Cadê onde é que eu botei, tá aqui Eu vou botar minha crafting table aqui Pra gente craftar alguns itens, caso a gente precise Craftar alguns itens E como que você começa? Você vai escolher primeiro o baú Pra onde vai, e teus itens, e nesse baú você vai botar um funil GG, nesse baú já tá o funil, só deixa eu pegar aqui Como modo de decoração Esse funil pode estar, esse baú pode estar embaixo Mas como eu vou colocar reto, eu vou precisar botar um bloco Que vai parar esse carrinho Que a gente vai vir aqui, porque aqui a gente vai botar um carrinho Em cima desse funil você vai ter que botar um trilho elétrico Deixa eu botar um trilho elétrico Deixa eu subir aqui em cima pra botar por cima Porque esse trilho elétrico tem que ser virado pra lá Que é pra onde ele vai Em cima desse trilho elétrico você vai botar um carrinho Mas eu não vou botar esse carrinho agora Vou botar esse carrinho depois, eu vou destruir as coisas Que a gente temos aqui Porque a gente vai fazer, vai ter que andar Por aqui, vai ter que botar bloco Essa plantação aqui vai ficar um pouco mais alta Só botei aqui pra farmar algumas Pra mim fazer alguns testes para os vídeos futuros E utilizações futuras dela Mas ela não tem muita utilização na minha opinião não Serve como Algum objetivo de dano pra você fazer armadilhas Pra players Como dano pra você matar algum bicho Ela também segura como tem de aranha Caso você queira botar em volta da tua casa E no servidor de survival Eu acho que eu vou ter que matar aquele bicho Sabe por quê? Porque eu bati neles antes E quando eu for pro Nether Eu tô ferrado Esse bicho vai querer me matar Eu acho que ele não vai querer me matar aqui Mas deixa aqui Aqui vai ficar o bloco Que você vai querer usar pra plantar No meu caso Eu vou ter que botar terra aqui Que eu não estou com terra Vou ter que ir buscar terra no meu inventário Ou botei a terra aqui no baú Mas se eu botei uma terrinha aqui no baú Não, vou ter que pegar a terra lá E torcer pra que aquele bicho não me ataque Vamos lá Essa farm aqui é uma farm modular Mas o que é uma farm modular? Gente, eu acho que é uma farm que você pode fazer Do tamanho que você quiser Você pode fazer ela com dois Com três Com quatro Pode fazer só de um bloco Caso você não vai querer usar ela pra nada Você pode simplesmente botar esse bloco aqui E plantar E esse bloco vai cair direto ali Pode fazer do tamanho que você quiser Farms modulares é uma coisa que eu gosto muito Que se você Fazer uma coisa como eu fiz aquela nossa farm ali de lã Se você não viu Tem um vídeo da farm de lã aqui no canal Você faz pequenininha Como eu não uso muita lã Só fiz aquela lá Se eu quisesse eu podia fazer infinito Do começo ao fim do mapa Tanto pra cima como pra baixo Essa aqui também Eu poderia botar Um carrinho com funil aqui em cima Botar a terra aqui em cima E simplesmente fazer de um bloco só Mas no meu caso aqui Eu vou fazer com cinco Porque a utilização que eu vou usar pra ela no futuro Vai ser Eu vou precisar de bastante Então eu vou usar aqui Dois Três Quatro Cinco GG Agora bota aqui pro lado Dois Três Quatro Cinco Ficou cinco por cinco Dois Três Quatro Cinco Deixa eu fechar tudo aqui de terra Pra gente poder plantar todos aqui em cima A partir da hora que você plantar Elas crescem muito ligeiro Por isso que eu gosto bastante dessa farm A gente vai ter que botar Primeiro o trilho Não precisava nem ser bloco de terra Eu falei errado ainda Esse aqui Podia ser um bloco normal Podia ser qualquer bloco Deixa eu ver Eu vou botar Dois Aqui no meio Eu vou botar Se eu não me engano Eu falei errado Eu vou corrigir aqui Eu vou botar Bloco de redstone aqui no meio Porque aqui vai ser onde vai ser os trilhos E no bloco de cima Vai ser onde vai ficar O nosso Onde é que a gente vai fazer a plantação Então aqui pode ser qualquer bloco Só fazendo essa correção com vocês aqui Aqui a gente vai botar o trilho elétrico Eu vou ter que fazer uma economia Então espero que A quantidade de trilho elétrico Que eu tenho aqui sirva Porque eu tinha pouco ouro Esse trilho aqui vai ouro Pra quem não sabe Pra fazer Deixa eu quebrar você aqui Você tem que ficar de frente Eita Agora eu vou ter que quebrar todos Tem que ficar de frente Porque ele Eu vou só botar aqui na curva É só botar aqui que ele já faz a curva Porque a gente vai ter que botar Esse aqui Tem que ficar todos de frente Pra ele ficar só indo pra lá E não ficar nenhum vindo pra cá Vamos botar você Aqui Vamos botar você pra fazer a curva pra cá Nossa Vou ter que ficar quebrando Mexer com o trilho É uma coisa muito chata Você bota um trilho errado Já tem que quebrar e botar outro Vamos botar assim Bota assim de frente Bota você de frente Aí você virou de lado também Tá de brincadeira com a minha cara Aqui Depois de levar uma surra Desses trilhos No final aqui Você simplesmente bota Um bloco aqui Que é onde ele vai bater Deixa eu botar o bloco aqui E ele vai voltar O carrinho vem aqui GG bateu E voltou Deixa eu pegar aqui Esse trilho aqui Que sobrou Sobrou um trilho exatamente A gente botou só no meio Um bloco de redstone Você pode botar aqui Tocha de redstone aqui embaixo Pode botar simplesmente Uma alavanca Por baixo do bloco E ativar o bloco Aqui você pode fazer Essa questão Como você quiser Como eu disse pra vocês É uma farm 100% Modular Então você não precisa Se preocupar em fazer Se tá fazendo pequena Se tá fazendo grande Como é que você faz Eu preciso agora fazer Um carrinho primeiro Pra depois fazer Um carrinho com funil Porque ele vai precisar Ser através de bloco Como todo mundo sabe Apenas carrinho com funil Pegam através de bloco Deixa eu botar Esse carrinho com funil Aqui Agora a gente vai fazer Um sistema de detecção Pra quando tiver Itens aqui O nosso Ele detectar E ficar parado aqui Pra botar todos os itens Que a nossa Bichaninha lá vai colher Eu já vou botar ele Pra funcionar Sem querer Querendo Mas já botei Aqui você bota Aqui o comparador Na frente desse comparador Você pode botar Um bloco qualquer Vou botar aqui Um bloco de terra Em cima do bloco Qualquer que você Botar ali na frente Você vai ter que Botar uma tocha De redstone E na frente Dessa tocha De redstone Que vai ficar Em cima do comparador Aqui você vai Bota outro bloco Muito GG Muito fácil Vem aqui pra cima Pula aqui em cima Em cima da tocha A gente bota Mais um bloco Que vai ser Em cima da tocha De redstone GG Deixa eu botar aqui Que mira em cima Da tocha De redstone E em cima Aqui a gente bota Só uma redstone GG Sempre que tiver Item aqui Ele vai dispensar Esse item Nosso bloco Aqui vai estar Ativo Deixa eu botar Aqui um item Só pra ele Dispensar Aqui Que vai ser Isso aqui E quando acabar O item É pra ele pegar E ir pra frente Vamos ver se funcionou Aqui do jeito Que eu queria Que funcionasse Pelo que Se pelo que Não Acho que não Por que não funcionou Eu botei O trilho errado GG Agora tá funcionando A única coisa Que eu errei É que o nosso sistema Vai ter que ser Pra frente Pra esse bloco Aqui que tá energizado Bater e funcionar Por que vai ter Que ser carrinho Um Que é a versão Mais barata Possível Que a gente vai ter E outra Como eu disse Pra vocês Funil Não pega De um bloco Pra cima Então você vai ter Que usar Coisa querendo ou não Deixa eu quebrar Esse carrinho Aqui de esgramento Vai ficar vindo Pra lá e pra cá Que me atrapalhou Nossa senhora Vai ser difícil Quebrar ele Só botar um item Aqui pra ele catar Aqui ó Cata isso aqui Meu querido Cata isso aqui E para aqui Você vai ver Que ele já vai pegar lá Ficou aqui parado Enquanto isso Eu vou quebrar ele GG Pra ele não ficar Porque aqui ó Vai ficar piscando A luzinha Quando eu estiver Passando o item Pra cá E não vai passar nada Isso aqui Esse baúzinho Que a coisa Você não tem que botar É ele pra baixo Ou botar ele meio de lado Assim porque o sistema Tem que ser Pra frente Isso já vai estragar Bastante a decoração Que eu queria fazer Vou ter que fazer Uma decoração Diferente do que eu queria Agora aqui sim Em cima do carrinho Aqui em cima do trilho Você vai botar A sua terra Aqui embaixo Pode ser um bloco qualquer Eu errei aqui Eu falei que a terra Tinha que ser equipa Nessa plantação Nessa plantação Vai ficar mais alta Deixa eu vir aqui Tem que botar aqui Dois Três Quatro Se eu calculei certo Cinco GG Dá pra você botar Os trilhos um pouco Mais pra fora Caso você queira Sim Dá pra botar Um pouco mais pra fora Pra que se um item Cair muito no cantinho Aqui você não vai conseguir pegar Então fica bem mais fácil Se você quiser botar O trilho uma volta Mais pra fora Mas como nós estamos Economizando o trilho Estamos fazendo com um pouco O trilho A gente vai fazer O trilho certinho Porque isso aqui É uma coisa meio muito Que a gente não vai usar muito Então não vai fazer Muita diferença pra nós A quantidade que a gente vai botar Só deixa eu botar aqui Uma terra pra mim Ficar subindo e descendo Ficar manobrando Aqui Agora a gente vai subir aqui Vamos plantar Elas crescem muito ligeiras Então não vai fazer Diferença alguma pra vocês Eu acho que eu quebrei o bloco Não quebrei o bloco Tá fazendo pro nosso carrinho bater Agora viemos aqui E plantamos Ela Primeiro eu vou botar aqui Vou subir aqui a decoração Porque a gente vai ter que trazer Uma raposa Pra gente fazer Ela colher automaticamente Porque a raposa Ela vai querer comer E vai colher pra nós Então a gente vai fazer Vai ter que fazer Uma decoraçãozinha Porque a raposa Pula alto pra caramba E como ela pula muito alto A gente vai ter que fazer Vamos fazer uma decoraçãozinha Vai ter que fechar aqui Pra ela não pular tão alto E tá pronto Depois que você fechar Ela toda Você simplesmente bota Ela ali em cima E ela automaticamente Vai começar A colher pra vocês Eu acabei de colocar aqui Ela já colheu seis Eu fiz uma área bem grande Até vou limpar aqui Meu inventário Que eu já colheu mais três Enquanto eu tô limpando O inventário já tá caindo É super eficiente Com uma Se você quiser colocar Duas Três Quatro Cinco Dez Não importa o quanto Vocês queiram colocar Cada vez que ela for Mastigar uma ali Ela vai Vai cair aqui Nosso carrinho Vai pegar Vai funcionar muito Eu vou colocar mais Só tem uma ali em cima Futuramente eu vou colocar Já pegou mais uma Vou colocar as que eu já tenho aqui Pra ajudar ela Pra encher isso aqui Não é bom Recomendo vocês botarem mais Do que só um baú Eu só botei um baú Porque logo logo Eu vou automatizar Outras coisas aqui Então não vou precisar Me preocupar Com ela A decoração que eu fiz aqui É um estilo de decoração Novo Revolucionário Que se chama Faz um quadrado Coloca qualquer vidro Qualquer coisa Em uma porta E a super mega decoração De uma mega casa moderna Se você gostou do vídeo Vai deixando aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Salve os novos todos os dias Então se inscreva Pra não perder nenhum vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima E tchau